Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa Começando e Promete, hein? Com certeza a sua tarde vai ser top. Sabe por quê? Os convidados estão maravilhosos. Eu tenho certeza, certeza, que você vai sair daqui na hora que finalizar o programa, ser muito mais feliz, porque nós temos uma convidada, duas convidadas maravilhosas aqui, poderosas. Olha só, Márcia Luz, gente, olha que maravilha. Ela é embaixadora da gratidão no Brasil. Olha que coisa linda, vamos falar sobre a gratidão e o que isso pode transformar a nossa vida, né? Luciano Duarte Pérez, advogado especialista em direito financeiro, tá? Olha só, o endividamento dos empresários, gente, infelizmente, depois dessa pandemia, parece que tudo piorou, né? E a gratidão aplicada da maneira certa, capaz de gerar prosperidade na sua vida financeira, de uma maneira rápida, simples e poderosa. Então, vou liberar o telefone a partir deste momento, 25786000, está liberado. Quer fazer uma pergunta? Aproveita e ligue e esclareça, tá? A Andressa Cristina, empresária do ramo da estética, gente, morou 5 anos na Europa, trazendo agora pra gente os melhores métodos de emagrecimento pro país. Olha que delícia. E a poderosa, essa delegada me representa, hein? Ela é, eu adoro, sou apaixonada por ela, uma amiga muito especial. Ela, a doutora Raquel Kobach Galinati, delegada, e nós vamos falar sobre os crimes praticados através da internet. Então, todas as dicas delas são preciosas, todo cuidado é o máximo, tá? Porque crime na internet é o que mais acontece. Então, sejam bem-vindos, o telefone já está liberado, 25786000, pode vir. Só vem que o programa é seu. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem maravilhosa. Bem-vindo. Boa tarde. Eu já quero mostrar esse livro pra vocês, gente, que gratidão é uma palavra que deveria estar no primeiro lugar no dicionário e na nossa vida, né? Olha isso. O milagre da gratidão. Maravilhosa. Me fala um pouquinho, primeiro, deste livro e do seu trabalho, né? Você já trabalha muito tempo. É, e eu faz 30 anos que eu dou treinamento, que eu trabalho com pessoas, mais de 700 mil alunos até hoje, mas eu comecei a trabalhar o tema gratidão mais especificamente em 2016. Eu já usava esses conteúdos de gratidão desde sempre, desde época de grupo de jovem, época de igreja, a gente aprende a se conectar mais com o tema, mas eu não fazia ideia do quanto isso poderia ser poderoso se aplicado da maneira certa. Porque é uma palavra que está tão comum na vida da gente que todo mundo acha que é grato. Se eu te perguntar, se é uma pessoa grata, a tendência da pessoa é dizer, não, claro que eu sou, claro que eu sou grato. Cada vez que alguém faz alguma coisa por mim, eu agradeço. Acontece que o nome disso não é gratidão, é educação. Ou então tem gente que diz, não, eu sou grato, eu vou na igreja, eu agradeço a Deus toda semana. O nome disso também não é gratidão. O nome disso é oração. O que é gratidão? Gratidão é mudança de olhar. E aí é um desafio, né? O que é mudança de olhar? É você parar de olhar para os teus problemas e olhar para as coisas boas que acontecem na tua vida. Parar de olhar para os obstáculos e olhar para as oportunidades. É você conscientemente fazer um exercício, na Bíblia fala, vigiar e orar. O que é o vigiar e orar? É cuidar dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos constroem a nossa realidade. Olha só, hoje de manhã fui no salão arrumar cabelo, porque tem que estar poderosa igual, né? Também estava no salão, amiga, para te receber aqui também já tem um cabelo. Tem que estar poderosa, a gente sabe que vai ser entrevistado por uma mulher poderosa, tem que caprichar. Lá fui eu para o salão, chamei um Uber, o tal do motorista do Uber, ele veio reclamando da vida dele, do momento que nos pegou no hotel até chegar no salão. Aí eu te pergunto, o que é reclamar? É clamar duas vezes para você, então já está errado. Exatamente. Você clama com muita intensidade, ou seja, você está atraindo para a sua vida mais do que você não quer. Na realidade, ao reclamar da vida dele, ele estava atraindo mais coisas ruins para a vida dele. Mas com isso, porque é duas vezes reclamar, reclamar duas vezes. O que aconteceu? Terminou a corrida, numa outra situação, eu pediria o cartãozinho dele para em outra corrida, de repente, chamar ele direto. É óbvio que eu não pedi o cartão dele, eu não preciso de um motorista que vai vibrar nessa frequência reclamando o tempo todo. Então, sem perceber, a gente afasta as pessoas da nossa vida. A prosperidade. A gente afasta as oportunidades, não consegue cliente, ninguém quer estar perto de alguém que está vibrando numa frequência negativa o tempo todo. Ninguém merece, não é isso, Luciano? Não, é muito pesado. Deixa eu inserir você aqui, Luciano, deixa eu falar com você, porque duas mulheres, quando a gente entrevista uma massa e a luz da vida, você sabe que a gente fica aqui, ó. O tempo todo. Você vai voltar aqui na roda de mulheres, viu? Tá certo. É o espaço de mulher, mulher o tempo todo falando. Luciano, fala para mim, por favor, do seu trabalho também, que você está... Olha só, novidade, hein? A gente, primeira mão, vai estrear um programa aqui, vai ser colega de emissora e vai ter pílulas dessa maravilhosa no seu programa, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Descreva, conte meu, projeto. Na realidade, nós vamos estrear um programa chamado Resenha Jurídica, onde nós vamos conversar a respeito do impacto das decisões judiciais na vida do empresário. Na realidade... Atrapalhou muito, né, os empresários de todo o país, o mundo, né, gente? Não podemos falar que é só o país. Não, não, nós temos que considerar que hoje, infelizmente, a nossa justiça considera, por muitas vezes, o empresário já por si só como um bandido. E o empresário, na realidade, ele é um grande super-herói, porque ter os sócios que ele tem... A quantidade de imposto, de taxa em cima, é brincadeira, né? Então, sobreviver no Brasil, a gente tem que se reinventar todo dia. E no programa, sim, nós vamos ter a participação da Márcia, conversando conosco, dando dicas, para que o empresário pare de olhar para o problema que ele está vivenciando e ele consiga analisar, através daquilo que ele faz de melhor, que é fazer a construção da sua empresa, ter os seus funcionários e fazer com que esse Brasil consiga evoluir, para que ele possa prosperar dentro da própria dificuldade dele. Vocês vão conseguir orientar a pessoa que quer ter um empresário, né, o pequeno empresário, ou mesmo o grande empresário com dicas, né? Com certeza. Vocês vão dar orientações para todas as pessoas, né? Com certeza, absoluta. O empresário, quando está inserido no problema, no dia a dia da sua empresa, ele não consegue visualizar aquilo que ele pode fazer de bom de fora. E isso a Márcia, ela ensina com uma propriedade muito grande. Então, eu conheci a Márcia sendo aluno dela e hoje vou ter a honra de dividir o programa com a Márcia, que eu acredito que vai ser um grande sucesso. A Mestra com carinho. Mestra. O Luciano fez o treinamento da gratidão. O que a gente faz, Nani? Como que é esse treinamento? É, o que eu costumo dizer, assim, o que importa não é o que está acontecendo fora, é o que está acontecendo dentro. A pandemia pegou todo mundo. As pessoas achavam, ah, vai passar, é rápido, é uma semana, é duas semanas, é um mês, é dois meses, e a coisa foi esticando e não parava, e não parava. E aí, como é que fica? As portas fechadas. Como é que o empresário sobrevive? A última estatística que eu olhei, mais de 800 mil empresas tinham fechado no Brasil para não abrir mais, não é que fechou por um tempo. E aí, qual é o desafio de porta fechada, como é que você vende? Se você está focado no problema, você mergulha numa depressão profunda e parece que nada tem solução. Os nossos alunos, eles contam que eles venderam mais durante a pandemia com porta fechada do que vendiam com porta aberta. Como é que isso é possível? Você se reinventa, Nani, você descobre outras maneiras. Foi uma oportunidade para muitas pessoas também se reinventaram, né? Sim, você vende pelo Instagram, você vende pelo WhatsApp, você descobre uma maneira, ah, entrega o produto na casa do cliente. Você tinha um restaurante, você começa a vender no iFood. Ah, o cliente não pode vir até meu restaurante. Mas então eu vou até ele, sabe? Descobre outros caminhos. Eu costumo dizer que na crise alguns choram e outros vendem lenço. De que lado você está? Do lado de quem está vendendo lenço ou do lado de quem está chorando? E como consegue fazer essa transformação? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas não tem esse senso, não sabe o que é a gratidão, não sabe trabalhar com essa força, né? Que é esse poder. Neste livro aqui, o Milagre da Gratidão, desafio 90 dias. Como que é esse desafio? Você está palestrando, você está ministrando... O que vocês fazem, Nani, são 90 dias, porque a proposta é um minuto por dia, um só, um minuto das suas 24 horas, você vai se dedicar a pegar o livro e agradecer por coisas boas que aconteceram na sua vida. Um minutinho por dia, você vai lá, mas o compromisso é por 90 dias. Por quê? Porque o hábito é instalado, você muda a maneira de funcionamento do teu cérebro. Tem uma área no nosso cérebro chamada núcleo acúmbens, que é a área do prazer. E quando você pratica a gratidão, você estimula o núcleo acúmbens. E aí você está gerando dopamina, você está gerando hormônios que geram felicidade e que diminuem a dor, diminuem o estresse, diminuem a ansiedade. E você também gera ocitocina, estimulando o hipotálamo. Então, parece... Meu Deus, o que uma coisa tem a ver com a outra? No momento que você está agradecendo, você está mudando a química do teu cérebro. E aí você tem mais ocitocina, que é o hormônio do afeto, da generosidade, do amor. Você se sente mais capaz de amar e o efeito é muito rápido. Você começa a agradecer agora, dois minutos depois o teu cérebro já está gerando as substâncias. Eu tenho centenas de alunos que curaram da depressão, praticando a gratidão todo dia. Não tomam mais remédio para a depressão. Então, tomavam há 15 anos, há 17 anos. Como que é essa prática? Para quem está em casa todo dia... Gente, pode ligar. 2, 5, 7, 8, 6 mil está liberado. Aproveita que o momento, quando você tem uma mestra, uma professora dessa, é ligar agora e esclarecer dúvidas. Pergunte! Depois fica aí todo mundo reclamando, não sabe como. A dica está aqui, a professora está aqui, o advogado está aqui. Aproveita que o momento é esse. Você já praticou tudo isso, Luciana. Já fez tudo isso, né? Você sentiu na prática isso, né, Luciana? Com certeza, a mudança de hábito, a partir do momento que a gente começa a praticar a gratidão, ela é evidente e muito rápida. Basta nós vermos que eu sou um advogado manezinho de Floripa. E vim para São Paulo, estou somente há 6 meses. E com a prática da gratidão, está aí as portas se abrindo, a porta da mídia, trabalhando num grande escritório, praticando advocacia, aquilo que a gente adora fazer. E viver e vencer no mercado de São Paulo, a gente tem que focar nas coisas boas que acontecem no dia a dia da gente. Como que você pratica a sua gratidão? Olha... Ensina, estou pedindo dicas de um advogado. Na realidade, diuturnamente, tá? Ele fica uma prática constante, como a gente tomar café, como a gente tomar água, como a gente fazer a nossa própria higiene pessoal. Ele tem que ser algo diário. Na realidade, na nossa mente, se nós formos fazer uma consideração, nós temos um pequeno fio. Então, nós escutamos muito a voz do bem e também a voz do mal. E escutar ambas as vozes, a gente vai alimentar aquela que a gente mais preferir. Então, quando a gente olha para todas as coisas que acontecem na vida da gente, com enfoque de solução, com enfoque de felicidade, e muitas das vezes com enfoque de livramento, a gente passa a ser grato a tudo aquilo que acontece na vida da gente. Tem uma novidade para você, que você vai ser grato para mim e para sempre. Você quer ver? Claro. Quer ver? Olha ali. Vamos lá, João. Imagem na tela. Olha. Música Sucesso, vamos emanar coisas boas para vocês, viu? Muito bonito, muito bonito, né? E olha, resenha jurídica com o Luciano Pérez, que legal, vai ser lindo. Viu? A chamadinha já do programa, que legal, que maravilhosa. E a gente vai debater bastante, tá? Qual vai ser o dia, qual vai ser o horário, vamos convidando o público, vamos falando um pouquinho, o que nós podemos esperar nesse programa. Olha, a ideia é que a gente converse toda segunda-feira, às 11 horas da noite, nós vamos ter convidados, a gente vai fazer um debate jurídico ao redor da mesa, então nós vamos ter um chefe de cozinha que vai estar cozinhando para o nosso entrevistado e nós vamos pegar o reflexo dessa decisão, aquilo que os juízes, os desembargadores e os ministros colocam no papel e trazer para a realidade da vida do empresário. Então, hoje, nós temos que tirar os magistrados e aqueles que julgam a população dos seus respectivos castelos, trazendo para o debate, para que eles consigam ter um olhar de que a decisão, ela não é meramente aquilo que é imposto em matéria de uma sentença ou de um acordo, mas naquilo que causa efetivamente na vida do empresário brasileiro, com todos os aspectos e em todas as realidades. Um ou dois convidados? Nós teremos sempre dois convidados para poder gerar o próprio contraponto, para poder gerar a mesa. Então, nós vamos ter sempre um magistrado, um advogado, um representante do Ministério Público, um delegado e, do outro lado, nós vamos ter um empresário. Então, para que a gente possa fazer esse contraponto e, de repente, construir, em matéria de posições jurídicas, um Brasil novo. Porque, realmente, nós estamos precisando de um pouco mais de humanidade e dos próprios magistrados um pouco mais de gratidão. Então, isso é muito importante. Um pouquinho mais, isso aí é perfeito, Marcinha. Eles julgam seres humanos. Precisamos de você. É mudança de olhar, né? Quando a gente muda o olhar, muda a vida. Então, eu pergunto para o Luciano, como é que é no dia a dia? É o tempo todo mesmo. O que eu ensino? São exercícios de gratidão. Então, como é que se pratica a gratidão? Você pode dar um exercício? Uma coisa muito legal é o caderno da gratidão. O que é isso? Você vai escolher um caderno que você goste da capa, porque você vai conviver com ele bastante tempo. Ele vai ficar na cabeceira da sua cama. Todo dia, antes de dormir, ou ao acordar, eu faço o meu antes de dormir, você vai anotar 10 motivos pelo qual você é grata naquele dia. No início, as pessoas têm dificuldade, mas não aconteceu 10 coisas boas hoje. A sensação que dá é que não aconteceu 10 coisas boas. Por quê? Porque as pessoas procuram coisas. Ah, eu não tive aumento de salário hoje. Eu não encontrei meu príncipe encantado, eu não ganho na loteria. É no detalhe. É aquele cafezinho gostoso que você tomou, é aquela amiga que você encontrou na rua e que foi bom conversar, é aquele dia lindo de sol ou o dia lindo de chuva, porque também é gostoso quando chove. E aí você anota 10 motivos pelo qual é grato. Pode anotar todo dia a mesma coisa? Não. Você vai treinar o olhar para encontrar 10 motivos que aconteceram naquele dia. Quem quiser fazer de manhã, lembra 10 motivos do dia anterior. Sempre em relação ou ao dia ou ao dia anterior. Vou começar hoje. No início, a gente tem dificuldade, a gente fica com o caderno na mão, lembra 1, 2, 3 e para. Depois, Nani, a gente treina tanto o olhar que não dá só 10, dá muito mais. Você escolhe os 10 mais, mais. Mas daria para escrever 20, 30, porque você vai treinando o olhar para as pequenas coisas, entendeu? Quando o nosso cérebro, ele não consegue se ocupar de duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está ocupado com a tristeza ou com a alegria, ou com a raiva ou com o amor. Se você treina o teu olhar para ficar na gratidão o dia todo, ele não consegue focar em outras coisas. E aí, se você está focado na gratidão, como a vida dá mais do mesmo, vai dar mais motivos para ser grato. Maravilhosa. Toda vez que o telefone tocar, é alguém querendo falar com um de vocês, tá bom? Ai, que legal. Alô, é? Que ótimo. Alô, é? Ah, que dor. Pode ligar que nós estamos aguardando. Enquanto isso, me fala suas redes sociais. No Insta pode ser marcialuz.oficial ou no YouTube marcialuzTV. Aí, ó. Prontinho, já na tela para o vídeo. Vamos seguir. Pegamos a 400 mil seguidores agora essa semana. Estou bem feliz. Olha que delícia, gente. Pessoas que levam bem merecem isso. E o livro, onde nós conseguimos? Onde a gente pode adquirir? Nas livrarias a gente encontra. Infelizmente está fechando um monte, né? A gente já tem que... É, mas pelo YouTube também, pela internet, acha, no Google, se põe lá, Milagre da Gratidão vai aparecer. Não é? Me fala um pouquinho mais, vocês dois, desse programa. Quando estreia? Olha, nós estamos aí na fase de finalização da produção do programa. Então, acreditamos aí que no próximo mês a gente já deve estar com o programa no ar. A pauta já está totalmente definida. Temos vários entrevistados que nós já lançamos os convites às suas assessorias. Estamos só aguardando aí essa fase final para podermos trazer esse debate, essa resenha, essa grande discussão a respeito desse reflexo, literalmente, do mundo jurídico na vida da gente. Bacana. Alô? Alô? Estou esperando. Medita, mas, vamos lá. Alô? Vai, Mavi, faz um milagre. Falei que era o Mavi que estava segurando essa linha. Alô? Alô? Com quem falo? É Rai. Está falando de onde, amada? Está tão baixo que eu não estou escutando. Pode fazer a sua pergunta. Não, a pergunta é sobre gratidão, não é isso? Isso. Então, eu quero saber a respeito de gratidão, o que é exatamente a palavra gratidão? Exatamente. O objetivo é mudar o olhar. É parar de olhar para as coisas que estão dando errado e olhar para as coisas que estão dando certo. Esse é o grande desafio. Inclusive, o Luciano falou uma coisa legal. Às vezes, o problema é uma bênção disfarçada. Às vezes, é um livramento. Às vezes, está te tirando de uma dificuldade. Então, tem situações na vida que a gente passa por um problema e a gente diz, por que que Deus deixou acontecer isso? E aí, você percebe que o que parecia que era uma porta sendo fechada, tinha algo maior sendo aberto. Aí, eu perdi aquele emprego e aí surge uma oportunidade muito maior que não surgiria se você estivesse naquele emprego. E se a gente fica parado na reclamação? Ah, porque eu perdi meu emprego. O que vai ser da minha vida agora? Porque agora não tem mais jeito. Como que Deus deixou acontecer uma coisa dessa comigo? Por que jogam tudo a culpa para Deus também, meu Deus? Pois é, coitado de Deus, paga o pato de tudo, né? Você perde a oportunidade de olhar em volta. Peraí, mas se aconteceu isso agora, o que será de bom que vai acontecer? Então, tem outro exercício muito legal. Cada coisa boa que acontece no teu dia, você reforça dizendo. O que é mais de bom que vai me acontecer? Então, aconteceu uma coisa boa? Fala em voz alta. O que é mais de bom que vai acontecer? Aí, acontece outra. O que é mais de bom que vai me acontecer? Vai atraindo. É como se a gente estivesse falando para o universo. Vem, vem, o universo. Vem coisa boa. Manda presente. Vem em mim que eu estou facinha, né? Pode vir. Agostei disso, meu bem. Vai vindo. Vai vir. Estou gritando na rua, viu? E quando aconteceu uma coisa ruim, claro que a gente não vai dizer o que é mais de bom que vai acontecer. Não, tira. O que é que eu posso aprender com essa situação? O que é que eu posso aprender com essa situação? Porque tem aprendizagem. O que é que a gente pode aprender com isso? Então, gratidão é mudança de olhar. Para de olhar para o que está dando errado e olha para as coisas que estão dando certo. Porque a vida vai entender que você gostou e vai mandar mais. Maravilhosa. Obrigada. Gratidão por vocês estarem aqui. Deu muito sucesso, muito sucesso no programa. Convida a rede social, mais uma vez. MarciaLuz.oficial. MarciaLuz.oficial. Eles vão ter bastante ajuda. Você, Rancete. O Luciano D. Pérez. Eu faço várias publicações de vídeo, principalmente falando sobre o olhar do Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo financeiro. É bem bacana. Tem um monte de dica bem legal. Obrigada, viu? Estou esperando a gente tomar um cafezinho aí no dia da estreia, viu? Grátis. Sucesso. Agora, colega de emissora. E nós vamos para um rápido intervalo comercial. Um minutinho só. Vamos voltar falando sobre os novos métodos, emagrecimento, segredinhos aí. Depois a delegada Raquel Galinati batendo pesado aí, ensinando também as dicas de proteção nos crimes aí na internet, tá bom? Tudo isso daqui a um minutinho. Eu não sei daí. Eu não sei daí.